Ao vivo com Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Chuva está subindo, hein? Diz que chega aqui em São Paulo forte a partir do final da tarde e teremos ventos de até 75 km por hora. Olha o tempo fechando aí na imagem da câmera que está ali no Parque Vila Lobos, na roda gigante que tem lá no parque. Um ponto altíssimo. E não vai ser como o furacão, Milton. Lá a coisa está feia, prometendo 285 km por hora de ventos. É bom se precaver lá. Exatamente. Terror. Possivelmente o furacão mais perigoso dos últimos 100 anos, é o que está se falando. Já vai comentar sobre isso aí, está bem. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Nosso mercado aqui, só para não perder a atualidade. O mercado financeiro com o dólar voltando a subir. Saiu os dados da inflação que a gente já vai comentar daqui a pouco. Mercado subindo novamente a cotação do dólar em perspectiva aqui de, talvez, de mais aumento na taxa básica de juros. O mercado de ações caindo, pela mesma razão, 0,8%. O dólar agora está a 5,57 centavos, com alta de 0,7%. Lá fora, petróleo voltando a cair, 1,8%. Nesse momento, está a 75 dólares e 80 centavos o barreiro. Mas tudo ainda na expectativa do que vai acontecer no Oriente Médio, o que está acontecendo com a economia da China, que está pesando bastante nesse mercado. Preocupação que a economia da China não está reagindo às medidas econômicas, ao pacotão adotado pelo governo, que é considerado insuficiente. Portanto, isso está retentindo negativamente os preços de petróleo, por exemplo, entre outros ativos. Mercado de comandos agrícolas. Predominância de altas nesta manhã de quarta-feira, com duas exceções. Soja volta a cair. O mercado bastante pressionado. O ontem já caiu bastante. Agora cai mais 0,3%. O açúcar também com queda de 2,2%. Em ambos os casos aqui, melhora das condições climáticas. Soja nas regiões centrais. Açúcar, beneficiando aí as lavouras de cana de açúcar com a volta das chuvas na região sudeste. Já o café, mesmo com chuva, volta a subir. Problemas lá com déficit de oferta global, preocupação com o Vietnã, com a própria safra brasileira securida no ano que vem, que já foi bastante afetada aí pela seca. Café, arábica, subindo 0,7%. O robô sem lones também sobe 0,7%. O robô sem lones também sobe 0,7%. O robô sem lones também sobe 0,7%. O robô sem lones que é referência para o nosso Conilon. Na Bolsa de Chicago sobe o milho, sobe a cotação do milho, 0,2%. Trigo também, 0,5%. Em Nova York sobe o algodão, 0,5%, além do café. Suto de laranja também com alta. Cacau também alta de 4,3%. E o boi gordo aqui no mercado futuro da B3, subindo bastante, 1 ponto percentual. Aliás, estava aproveitando aqui, boi no mercado físico, que é lá onde a banda toca, lá no interior do país, que é o que interessa. Preço dando um salto na manhã de hoje. Estou vendo aqui, Cuiabá, uma alta de 4%, R$260,00, arroba. Campo Grande, 5,5%. Olha só, num dia só, 5,5%, R$290,00, arroba. Marabá, no Pará, sobe mais 1,9%, R$265,00. Triângulo Mineiro, sobe 1,8% para R$290,00. Ou seja, está chegando perto dos R$300,00, que é o que o pecuarista está esperando, né, Tavinho? Esperando faz tempo, né? Está carregando o prejuízo aí há um bom tempo. Agora vai precisar ficar numa alta boa. Mas o preço da carne para o consumidor tem subido bastante. Os preços estão elevados nos açougues e na gôndola do supermercado. É a consequência. Exatamente. Bom, vou falar um pouquinho do IPCA. Com a alta na energia elétrica, o IPCA acelerou para 0,44% em setembro. A seca teve participação importante no resultado do IPCA de setembro. O desempenho da inflação foi influenciado pelas altas no grupo da habitação, principalmente pelos preços da energia elétrica e do grupo de alimentação e bebidas. Depois de dois meses em queda, voltamos a ver a inflação crescer, em especial pelo aumento nos preços da carne bovina, da laranja, do limão e do mamão. No ano, a inflação acumulada é de 3,31% e nos últimos 12 meses de 4,42%. Bom, segue o IPCA, Silmar. Pois é, Tavim, veio um pouco abaixo da expectativa, que era 0,46%, mas é um índice elevado. Nós tivemos aí uma queda no mês passado e agora volta a subir o índice oficial da inflação brasileira para 0,44%, que é alto. E isso eleva o acumulado em 12 meses para 4,42%. Lembrando que a meta máxima é 4,50%, ou seja, o teto da flutuação permitida aqui pelo Banco Central na atual conjuntura. E ficou muito próximo desse teto e isso levanta novamente a possibilidade de que vamos ter mais aumento de taxa de juros, para tentar segurar essa onda de volta da inflação. Então, já se prevê aqui que o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cuja próxima reunião agora é dia 6 de novembro, deve voltar a aumentar a taxa de juros. No mínimo, 0,25%, mas mais possivelmente 0,50%. Ou seja, estamos aí novamente com alta de juros e que vai continuar, possivelmente, até o final do ano, na medida em que a inflação não dá a trégua esperada, depois de alguma pausa nos últimos dois meses. Então, ficou acima do setembro do ano passado, foi 0,26%, ficou acima do mês anterior, que foi praticamente zero, ou seja, e nesse acumulado aqui de 4,42% que eu citei. A principal influência foi do índice da habitação, especialmente por conta de aumento da energia elétrica, a gente já sabe disso, bandeira vermelha, já afetando aqui o impacto na inflação. E alimentos e bebidas, tem sido recorrente aqui agora, o que pesou aqui nessa área que nós acompanhamos mais de perto, que é o setor de alimentos, dois tipos de frutas, mamão e laranja-pera, que subiu, laranja-pera, subiu 10%, café, café moído, 4%, e também carne, alguns tipos de carne, contra filé foi citado aqui nesse levantamento, mais 3,8%. Na contramão, o que caiu foi cebola, tomate, cebola caiu 16,9%, tomate 6,6% e batata inglesa 6,5%, porque havia subido no mês anterior, agora deram uma folga aqui no bolso do consumidor. Bom, então, resumindo, Davi, com essa volta de um índice elevado, acima aí da expectativa, temos aí a possibilidade, então, de mais aumento de juros já na próxima reunião do Copom. Pois é, e num número aí, num percentual já muito próximo aí do limite que foi estabelecido. E a gente ainda tem algum caminho para seguir aí até o fim do ano, mas não sei não. Vamos ver se consegue parar na meta. Bom, vamos falar do Milton, o furacão que vai atingir a Flórida nas próximas horas. O mais violento do século estão avaliando os estudiosos e meteorologistas, com poder destruidor gigantesco. Quase 15 milhões de americanos estão em alerta para a chegada desse furacão, que pode ser, como eu disse, o mais violento dos últimos 100 anos. O Milton deve atingir o estado da Flórida hoje, nas próximas horas já, e os moradores correm contra o tempo. Vamos à reportagem. Quilômetros e quilômetros de congestionamento. Milhões de moradores da região central da Flórida deixaram tudo para trás, para salvar suas vidas, diante da chegada de um furacão considerado catastrófico. Mas a viagem não é fácil. Encontrar gasolina nos poços de combustível é quase impossível. O furacão Milton, com ventos de mais 230 quilômetros por hora, deve atingir a Flórida nesta quarta-feira. O percurso da tempestade é raro. Milton se formou no Golfo do México e entrará pela costa oeste do estado americano. O governo local enviou ordens de esvaziamento de importantes cidades, como Tampa, Orlando e Jacksonville. Essa imagem, captada do espaço pela nave Dragon, dá a dimensão da tormenta. Do outro lado do Golfo, na costa mexicana, a ordem é a mesma. Muita gente perdeu tudo com as enchentes causadas pelo furacão na península de Yucatán, no México. Milton pode ser a pior tempestade a atingir a Flórida nos últimos 100 anos. O presidente americano, Joe Biden, pediu para que as pessoas abandonem as áreas de risco. Planos de emergência foram montados. Esse estádio de baseball em São Petersburgo começou a ser adaptado para receber até 10 mil pessoas. Quase 15 milhões de pessoas estão sob alerta de inundações na Flórida. E a chegada de uma nova tempestade deve prejudicar ainda mais quem luta para reconstruir o que foi perdido há poucos dias. Detritos do furacão anterior, o Helene, ainda estão espalhados por muitas cidades. Equipes aceleram a remoção dos entulhos para que eles não acabem virando um perigo a mais para a vida das pessoas. E a prefeita de Tampa, Jane Castor, que é uma das cidades que estão no caminho do furacão, foi bem direta. Quem não sair da cidade vai morrer. Efeito devastador. E os americanos nem se recuperaram ainda de um recente que tem pouco mais de uma semana, o Helene. E os estragos na economia são muitos nessa região, que é uma região economicamente muito importante. A região da Flórida, no Golfo do México e o próprio México, para os Estados Unidos e o México. Pois é, está vindo diferentes agora. Tampa, por exemplo, ficou uma região que normalmente não via furacões devastadores há uns 100 anos. E agora está sendo atingido. É uma cidade importantíssima. Milhões de habitantes que moram ali. Onde está acontecendo a maior evacuação é exatamente de Tampa, que é no Golfo do México. E é por ali que o furacão vai entrar. Então, além de perdas possíveis de vidas humanas, estragos materiais imensos, tem uma expectativa com relação também a impactos eventuais na agricultura. Não é uma região agrícola muito importante do ponto de vista de grãos, por exemplo, que é mais ao norte, nos Estados Unidos. Mas tem culturas importantes nessa região. É o caso da laranja. A Flórida é uma grande produtora de laranja. Nossa concorrente aqui no mercado de suco. É a região produtora de algodão, mas é mais para o lado do Texas. Não sei se o furacão vai... A trajetória ainda está um pouco incerta, um pouco irregular. Se vai atingir lavouras de algodão, mas o mercado de algodão, por exemplo, já vem subindo aqui em função de expectativa. Já teve algumas perdas com o furacão anterior, o Helene. Foi recentemente, duas semanas atrás. Então, a região de arroz também, no Texas, possivelmente possa ser eventualmente atingida. Além da questão, a logística dos Estados Unidos, os portos, a região de portos, o Golfo do México. Tudo isso pode ser danificado. Postos de petróleo, por exemplo. Ou seja, o estrago pode ser muito grande em termos econômicos, no próprio agronegócio. E, principalmente, claro, é a principal preocupação. A perda de vidas humanas e materiais. O pessoal perdendo casa, perdendo tudo. Dois furacões aqui, um em cima do outro. Em corduado, como se diz aqui no sul. Um em cima do outro aqui. Quase simultaneamente. E esse é o mais forte de todos. É um negócio impressionante também. Diz uma cacetada em cima da outra. Aí não dá nem tempo de se recuperar. Você citou bem o Golfo do México, uma importante região petrolífera ali naquela região. O Golfo do México foi criado pela queda de um meteoro, bilhões de anos atrás aí. E que dizem que foi o responsável pela extinção dos dinossauros à Terra. Porque foi um meteoro tão gigante que caiu, que criou aquele bolsão ali. E a Terra ficou aí, não sei quantos, quantas centenas de anos aí debaixo de uma cobertura de cinzas e nuvens e tudo. Foi morrendo, inclusive, os dinossauros. Assim conta a história. Vamos aguardar. A previsão é para daqui a pouco. E a previsão para hoje é de muita chuva aqui para São Paulo, com ventos fortes também. Como eu disse, de até 75 km por hora. Bom, se eu falar de dois assuntos aqui que a gente já comentou, mas vale a pena porque são boas notícias do nosso agronegócio. Brasil bate novo recorde nas exportações de carne bovina no mês de setembro. As exportações de carne bovina brasileira atingiram um novo recorde, com o embarque de 286.750 toneladas, gerando um faturamento de mais de 1 bilhão de dólares. Este volume representa um aumento de 7,12% em relação ao recorde anterior, registrado em julho deste ano. O faturamento de setembro se destaca como o terceiro maior da história das exportações do setor, ficando atrás apenas de agosto e setembro de 2022, quando os preços médios da carne influenciados pela pandemia atingiram picos de US$ 5,9 mil e US$ 5,7 mil por tonelada, respectivamente. Comparado com o mês de agosto de 2024, houve um crescimento expressivo de 15,6% no volume exportado e de 17,4% no faturamento, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, reunidos pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. Atualmente, o Brasil exporta carne bovina para mais de 150 mercados ao redor do mundo. As exportações de carne de frango também cresceram em setembro, 22% a mais que o embarcado no mesmo período do ano passado. E este é o segundo melhor desempenho do frango brasileiro em volume e receita da história. Considerando todos os produtos da carne de frango, entre in natura e processados, o total das exportações foi de 485 mil toneladas. No acumulado do ano, a alta é de 0,6%. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Esses números são muito bons, confirmam as tendências que a ABPA havia previsto lá no começo do ano. O segundo melhor desempenho do frango brasileiro em volume e receita. O principal destino da carne de frango brasileira é a China, que importou em setembro mais de 55 mil toneladas. Dos dez maiores mercados, oito deles cresceram. Emiratos Árabes, Japão, Arábia Saudita, México, Europa, inclusive mercados que têm valor agregado, trazendo um resultado positivo para a nossa agricultura. O mês de setembro também registrou a segunda maior receita mensal de exportações de carne de frango do Brasil, com quase 954 milhões de dólares. saldo 32,6% superior ao nono mês de 2023. O maior saldo mensal da história foi em março do ano passado, 980 milhões e meio de dólares. Se confirma a tendência e a média que está sendo feita nos primeiros nove meses do ano é superior ao ano passado, demonstrando que o Brasil deve fechar o ano batendo recorde na sua exportação, novamente ajudando a segurança alimentar do mundo. Posso, Mar? A gente já vem comentando esse assunto aí já há alguns dias, a carne suína também entra nesse pacote aí. São boas notícias, né? Não custa nada bater em cima novamente, porque são excelentes notícias aí para a proteína animal brasileira. Sem dúvida nenhuma, Tavinho. Os três tipos de caras mostram uma boa reação nesse segundo semestre, depois de um primeiro semestre um tanto arrastado, especialmente em termos de preço, ou seja, o volume até crescia um pouquinho, mas o preço não acompanhava e, consequentemente, o faturamento também não correspondia à expectativa dos nossos exportadores. Está virando isso aí agora. Ou seja, volumes continuam bons, mas também com preços um pouco melhores, preços médios, e isso está levantando também a perspectiva do faturamento, que está com crescimento mais expressivo nesses meses mais recentes, aqui os últimos dois meses, particularmente agosto e setembro. Na verdade, uma reação começou já no mês de julho, ainda timidamente. E tudo indica que vai continuar assim, né? Até o final desse ano, ou seja, todos os três tipos de carne aqui com desempenho mais ou menos semelhante agora em termos de reação no mercado, especialmente a livre preço. O destaque principal é carne suína, que está crescendo muito mais em termos de faturamento do que em volume. Carne de frango nem tanto, e carne bovina também com uma boa reação aqui, que possivelmente vai ter um seixo muito positivo no final do ano. O que está afetando um pouco aqui é o bolso do consumidor brasileiro. A carne bovina vem aumentando de preço, puxada em parte, pelo desempenho das exportações, sobretudo aqui pelo fato de estarmos em plena entre safra, o gado sobe de preço, até pela escassez de oferta, e o preço da carne bovina no supermercado brasileiro subindo bastante e afetando bastante a demanda dos nossos consumidores, que está começando, voltando a migrar para a carne de frango, que é mais barata, né, Tavim? Pois é, eu levei um susto na segunda-feira, quando eu fui comprar um patinho moído para fazer um molho à bolonhesa. O molho já estava pronto, o que eu faço, eu só ia refogar lá a carne e juntar o molho. Mas eu notei um aumento de preço ali de uns 25% a 28%. Eu dei um pulinho para trás, assim, na hora de comprar, perto do que eu estava pagando. Subiu bem. Eu, como comprador, observo essas coisas. Todo dia estou comprando alguma coisa, porque eu não faço compra mensal, eu não encho dispensa. Eu compro o que precisa no dia ou para dois dias. Não sei qual é o hábito de você, mas o meu é esse. É mais semanal. É, semanal. Ô, semanal, para não deixar passar batido, tem um negócio que chama atenção no UOL aí, com relação às eleições aqui em São Paulo. O UOL levantou que muitos eleitores votaram para o Boulos no 13. Só que o 13 não é o número do Boulos. O 13 é o número do PT, o Boulos é do PSOL. Quase que eles erram por um número e votam no arco inimigo, né? Que era o Nunes, que era 14. Foi mesmo, velho. Coisas das eleições. Bom, vamos lá. Vamos esperar, então, a chegada do Milton e ver o que vai acontecer lá no estado da Flórida. Por hoje é isso, Silmar. Forte abraço. Um abraço, Tavinho. Boa tarde e até amanhã. Até amanhã.